E aí galera, beleza? Luiz aqui, hoje é trazendo mais vídeo de canal. E esse vídeo, galera, eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! E com a Lari. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E hoje a gente tá aqui pra fazer o Esconde-Esconde 12, que é aquela série que vocês gostam muito, entendeu? O mesmo, Gunpower. Lá vem essa menina. E, gente, já vai deixando o like de vocês aqui no vídeo. Socorro, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Meu Deus. Ô, gente, já vai deixando o like de vocês, se inscrevendo aqui no canal, no canal delas que tá aí na descrição. E comentando também, né, gente, se vocês querem a parte 13. É, gente, eu já vou spawnar logo uma casa aqui. Essa série é muito aclamada, isso mesmo. E, gente, siga nossas redes sociais, tá aparecendo aí na tela. Que isso, menina. E é isso, bora. Bora lá, se esconder, Larissa. Vamos, você já tem a esconder também? Eu não, você tem? Eu não. Meu Deus, e agora? Vamos aqui? A gente nunca veio aqui? Aqui, ó. Ó, quer ver? Tá louca, menina? Vamos, mulheres. Quando for pra gravar, a tela avisa, Luca. Tá bom. Será se aqui dá... Ai, aqui não tem nada, coisa. Migs, calma aí, que eu acho que aqui... Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Ok. Já sei, calma. Vai ter que tirar o nome da cabeça, né? Nossa, que burro. É, siga aí, gente. Arroba Lu, oficial, arroba LaraGamerOficial e arroba JamileEvelynUnderline. Isso mesmo, meus amores. Migs, faz isso aqui que eu vou fazer agora. Mas aqui ela vai achar. Não vai não, mulher. Deixa eu ver. Não tem, porque o chão é de outra cor. Mas, Migs, eu acho que ela não vê. Aonde? Sai pela porta. Peraí, tô tirando tudo. Tira tudo, tira toda a roupa, tudo, cabelo, tudo. Aê, tirar até a face. Gente, vocês estão tramando o quê, hein? Aqui, ó, vem cá, cadê você? Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão tramando, hein? Tira tudo, cabelo, tudo. Ai, foi, foi, foi. Foi, beleza, chão. Tô tirando o meu, calma aí. Não sabe o que é que vocês estão tramando, hein? Gente, esse esconderijamelo não vai achar nunca. Deixa eu já preparar o cronômetro aqui. Eu só tenho uma dica, que foi o que a Lari falou. O quê? Porque o chão é diferente. Eu não posso falar agora. É. Se camuflar com, ah, tá. É, mas não tem nada a ver essa dica. É, a gente achou outro lugar. Nossa, aqui tá topo. Tá, Mila. Quando eu vou acessar. Um, dois, três e... Começou, pode vir, Mila. Vai, tô gravando já a tela. Vocês estão vendo aí a tela dela, né, gente? A visão da caçadora. E aí, bebê, vai nananô, vai nananô. E aí... Ô, gente. E aí, bebê, vai nananô, vai nananô. A gente arrasou. Ah, não. Esse esconderijo aqui já tá ganho, entendeu? Porque, gente, isso aqui, meu Deus. É, já pode acabar o vídeo já. Deixa eu ver aqui, né, gente? O Girl Power. Porque essa menina nunca vai saber. Bora, mulheres. Girl Power. Ó, gente. Olha. Olha, dá pra ver debaixo do mapa. Você tá vendo? Eu tô vendo, aham. Que babado. Eita, bebê. Se tivesse esconderijo, a nós ia saber. Então vocês estão embaixo. Aham, nós estamos no subterrâneo. Sim, isso é verdade. Aham, muito obrigada pela dica. Bom, novinha. Véi, não tem como. Eu não tô nem aparecendo. Gente, eu vou... Ninguém tá aparecendo. E nem se ela vinha, eu acho que ela acha. Nem o branco do olho aparece, velho. Ai, gente, para. Não, Mila, você perdeu essa. Sabe assim, tipo, sinto de informar. Sinto de informar. Mano, como que eu vou achar, velho? Impossível isso. Aí no final do vídeo eles vão falar assim, ó. Mila, você passou pela gente. Vão conversando que eu vou botar meu celular para carregar rapidão. Ai, velho. Que ódio. Ai, ai. Ai, ai. Mano, meu Deus. Patifaria. Onde você tá agora? Eu tô no mercado. Indo pro mercado. Hum, deixa eu comprar uma maçã. Aham, não. Eu vou comprar a sua cara, sua tonta. Ih, que legal. Que que é isso? Ai, gente, cadê? Eu não aguento mais essa girl power. Bora, meninas. Bora, mulher. Gente, voltei. Eu não achei o carregador. Ô, gente. Eu não tô entendendo. Tô até agora caçando e não achei essa bosta. Tô procurando muito, dando o meu melhor girl powers. Vamos, girl powers. Peraí, gente. Aqui algo tá de... Gente. Peraí. A Mila não achou ainda, meu pai. Lógico que não, meu filho. Cala a boca. Você tava falando mal de mim? Tá tudo gravado. Ô, Lari. Sim. Eita, meu Deus. Ele tava gravando o quê? Vai pra frente, menina. Ai, meu Deus. Ô, doida. O que é isso? Quase que essa menina aparece. Gente, cadê? Eu tava com o zoom afastado. Mila, você não vai achar. Não, mãe. Boa. Tá impossível. Tá impossível. Acho que nem eu, se eu fosse o coisa, eu acharia. Nem eu. Ai, gente. Isso tá ficando cada vez mais difícil. É verdade. Tá mesmo. É verdade. É mesmo. Eu não tô te perguntando nada. Oxi. O que é isso, Fia? Você tá achando que você fala assim com a minha amiga? Aham. Você já vira aquele TikTok de uma menina que ela brinca com o espelho? Aham. Nossa, eu amo o TikTok dela. Gente, ela é muito top. Ela já quebrou os três espelhos. O que é isso? Pode falar, mas fala embaixo. A gente tá gravando numa segunda-feira e no Brocave é segunda-feira. Nada de mais. Eu só quis falar aí mesmo. Ah, achei curiosidade. Ô, Lari, vai pra frente. Meu Deus, Lari. Vai pra frente. Até o horário tá igual, sete da noite. Tá? Aham. Olha lá. Ô, menina doida. Ai, que susto. Eu achei que era o Lucas. São dias difíceis. O Lucas, não sei na onde. São dias difíceis para a Girl Power. Ô, Lari, você é louca, velho. Quase apareceu. Eu não tinha visto. Ai, calma. Não precisa bater. Menina de Deus. Nossa, meu coração gelou. Ô, gente, alguém pode me explicar o que é que vocês estão fazendo aqui que eu já achei vocês. Cadê? Eu achei nada. Ela tá falando só pra explicar. Eu não tô nem vendo ela. Que olho. Eu, a última vez que eu vi ela, eu acho que ela entrou de patinete no shopping. É, só foi essa vez. Ela já saiu. Eu não sei se ela já saiu, porque... Eu, sinceramente, não aguento mais. Ai, gente, que saco. Bora, mulheres. Vamos com a Girl Power. Vai, gente, por favor. Ok, olha, gente. Oi. Bora, bora, bora. Deixa eu ver quantos minutos faltam. Cinco minutos. Gente, tá lerdo esse, hein? Oi, gente, eu não... Não quero esse que tá mais lerdo esse. Tá não, meu filho. Sei lá, parece que dos outros dias... Nossa, gente. Pra quem não sabe, eu cortei o cabelo e eu tô mais lindos que eu já era. Menina, cala a boca. O que você acha? Ai, coitadinha. Se merece, acho, se merece, acho. E você, filha? Você toda, sua face cansa tá lá. Ai, meu Deus. Como eu sou lindá. Eu não acredito. Eu passo mal, velho. Eu não acredito, velho. O Lucas imitou direitinho. Que ódio. Ai, meu Deus. Como eu tô lindá. Ai, meu Deus. Eu tô lindá, gente. Gente, a Mila surtou, né? Esses dias ela falou assim... Ai, velho. Não tô passando mais. Eu não quero gravar mais. Para quem não sabe, nossos cortes de gravação é desse jeito, gente. É mesmo. A gente corta tudinho assim. Ai, a gente fica... Ai, meu Deus. Não vou gravar mais. Oi, gente. Como é que eu vou achar esses loucos? Não achando. No dia 30 de fevereiro. Menina, eu acho que você deveria calar sua boca, que eu não te pego. Não tem nada, não. Ó, menina. Você acha que você tá falando com quem? A Larigama. Ah, tá. Então pode. Porque esse é eu. Então se é com ela, ela pode esculachar. Tá vendo, né, amiga? Tô vendo. O que que eu tô vendo? O que que eu tô... Meu Deus. Essa menina não é girl power. Nascem! Nascem! Nossa, nós pegamos esse negócio de girl power e agora não sai mais. Não, gente. Não sai. Agora é tudo. Vamos, galera, mulheres. Gente, e agora? Eita. Você não vai achar, filha. Ai, gente. Eu não quero mais gravar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Oi, gente. O que que é isso? O que é isso? Me dá raia louca. Você tá louca Ai meu Deus, eu moro do nada fazendo uns negócios Fazendo a sirene de ambulância Gente, menina Não vou mentir pra você não, Mila Você já passou aqui uma vez Já, gente Deixa eu ver uma coisa Não, 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 não Se ela tivesse dado de frente comigo Imagina, Lari Eu ia passar muito mal Eu fui até ali na porta Você foi, eu não vi Eu fui, eu fui até na porta Eita, que babado, você é doido Eu fui, ai eu fiquei com medo de dar de frente comigo Ainda bem que você ficou com medo, né É, né, ainda bem que eu tive o senso Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Meu pai Então bata o vídeo Te amei Que algasar, gente Vamos, galera, mulheres Que algasar Pera aí, gente Pera aí, gente Cadê essa menina? Pera aí Ai meu Deus Pera aí Olha que hilário que eu vou fazer Lucas, não Não, volta Sou muito debochado Aí eu sou encontrado E depois eu fico chorando Exatamente Né Deixa eu toda desesperada Falta um minuto E vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Já ganhamos Já ganhamos Não gostei Ai, gente Eu não vou falar é nada Eles não estão aqui, gente Eu não dá mais essa vida Não dá Não quero mais Eu sinceramente Eu nem ligo, filha O problema é só Se você não liga Às vezes eu acho que as pessoas Não tem o senso Do senso É, é verdade Também acho Menino, vai chato Nem te pergunto nada Pera aí que vai dar o tempo Um minuto Oi, gente Olha onde eu tô aqui Ó, Lari Vamos trocar de lugar Só de zoeira Bora, bora, bora Vamos aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Mano, se ela achar em um minuto Eu vou Nossa, eu me jogo da ponte Não, se ela entrar aqui A gente faz isso É Não, mas vai dar pra ver Ó, e aí Ficou muito aparente Ih, velho Agora vai ter que quitar o O coisa aqui Tô desesperada Ai, quatro Quatro segundos, ai Falta vinte e oito, sete Vinte e seis Eu estou entrando Nas profundezas do desespero Vinte e quatro Ai, por aí vai Ô, meu Deus Vai logo se essa mina Entrar aqui, gente Ô, menina Sai daí, Lari Essa Lari tá ficando doida Oxi Ai, gente Quer saber? Eu não quero mais Ai, graças a Deus Ai, não quero mais Não quero mais Não quero mais Aê, gente Falta Três, dois Vem pro shopping Mentira, véi No cinema Ai, que susto Vem no cinema Eu tava sentindo Que vocês estavam O alarme disparou O alarme disparou Leveu um susto Vem, migues Vai pro cinema Fica quieto Ai Fica Vamos, galera Mulher Ai, gente É na cadela Oi, migues Miga, a gente não tá dentro Da sala de cinema Olha o cartaz Pra você ver Esse? Oi, migues Cadê? Hã? Hã? Nossa Carvãozinho Gapar Esse carvão Ai, ridícula Gente, conseguimos ganhar essa Gente, os dois inventaram de carvão Ô, ninguém não tá mais achando, né Uma coisa Porque nós tá ficando tão pro Nesse negócio Que nunca mais As pessoas tá achando Né Misericórdia Dá pra brincar Se não esconde aqui de verdade Dá mesmo Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscritos E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau